Oi galera, estamos na cidade do Goiás, vulgo Goiás Velho, cidade de Cora Coralina Aqui terminaremos o nosso rolê, estamos aqui a deixar o meu carro O Coruja, nosso parceiro de viagem, tá com o carro dele aqui Agora a gente vai pra Pirinópolis, dormiremos lá ainda hoje Amanhã cedo começa a nossa jornada de Corumbá do Goiás Sabe pra quê? Pra fazer o perfil de Cora Coralina, Caminhos de Cora Coralina Você vai saber tudo sobre esse caminho aqui nesse ponteiro nosso A Cora Coralina foi uma poetisa das mais famosas no Brasil e no mundo Esse é um caminho que não foi percorrido por ela, mas é uma homenagem à Cora Que morou aqui na cidade do Goiás a maior parte da sua vida E tem influência na região toda e com as suas poesias no Brasil todo, no mundo inteiro Enfim, curte a viagem, vamos embora, mais um Bike for Fun A Cora Coralina foi uma vitória no Brasil e no Brasil, também temões no Brasil todo, no mundo inteiro A Cora Coralina foi uma pessoa no Brasil todo, no mundo inteiro Estamos aqui com o seu Lamir, ele que nos liberou o passaporte E os três passaportes meus, do Gabriel e do Coruja Seu Rami, conta um pouco mais, desde quando que começou esse projeto do passeio de cora coralina O senhor está desde o início entregando os passaportes, conta um pouco mais pra gente Já tem alguns anos que surgiu esse eco caminho E ele interliga cidades históricas As três cidades históricas mais antigas e mais preservadas de Goiás Que são a cidade de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirinópolis E também outras cidades do ciclo do ouro Também do século XVIII, que são Jaraguá e São Francisco de Goiás Além de cidades mais recentes, igual Itaguari e Cocalzinho de Goiás, que são no século XX E alguns povoados importantes, que preservam muito a cultura E também são no século XX, Palestina e outros Então esse caminho é uma oportunidade que as pessoas têm de conviver não só com a natureza Mas com a cultura serratense, aquela cultura que vem sendo preservada há tanto tempo Há quase três séculos, a mais antiga cidade de Goiás de 1726 Perto dos seus 300 anos E que agora está ganhando uma visibilidade para o mundo inteiro Com os seus valores E isso é muito importante Então, vocês que querem conhecer mais a cultura, a natureza aqui do Centro-Oeste Venham fazer o caminho de Cora Um caminho que une de forma bem harmoniosa a cultura e a natureza do centro do Brasil Galera, estamos em Corubá, tudo começa aqui Caminhos de Cora, Coralina Toda a nossa logística de ontem, que vocês viram agora há pouco Foi toda a logística do carro O meu carro teve que ficar na cidade do Goiás O do Coruja vai ficar aqui em Corumbá Agora a gente começa aqui o caminho Estamos pegando as credenciais Assinando, carimbando Seguimos O dia promete ser o primeiro dia, o mais difícil Porque a gente está saindo mais tarde pela confusão Temos farol Vamos ver o que vira Bora Vamos ver o que vira Gente, estamos aqui na Lúcia E olha o que ela vai servir pra gente Suquinho de que, Lúcia? Capim Santo com limão Ah Refúgio Ávalon Exclusivo daqui, viu? Isso é pra dar uma ribada nos ciclistas? Aqui no Refúgio Ávalon, durante o caminho de Cora Nosso primeiro dia? Bom dia Bom dia Bom dia Depois de 400 mil singles Nós estamos com 40 quilômetros Agora a gente pegou um estradão Vamos ver se vai render Porque a estimativa Acho que é de uns 125 quilômetros hoje E cruzada Como bem sabemos É melhor estradão Porque Cansa um pouquinho menos Então tem pedal amanhã Tem pedal depois de amanhã Então rende mais Falando por mim Oi, boa tarde, tudo bem? Eu estou te mandando esse áudio Pra avisar que a gente vai chegar atrasado no almoço Então eu acredito Nós estamos em Perinópolis agora Acredito chegar aí por volta de 3 horas Só pra deixar avisado Mas nós vamos chegar Obrigado Você quer dizer que a gente vai jantar 3 horas? Ué, traz ou né Agradece o tempo nublado É né E o single track que você pôs Procurou hoje? Você é animado, hein? Andar com o Gabriel é só preservado, né não? Você é só doido E pro resort você não convida não É Bom, galera Sentadinha aqui de leve Essa aqui foi a Serra de Caxambu Braba, viu? Turinada, cascalhada Dá uma olhada pra lá agora Nosso caminho continua aqui Mas agora descendo A gente vai chegar na fazenda do seu Quinzinho Era a promessa do almoço Mas são incríveis 4 e meia, galera O dia foi bastante burocrático Enfim, tudo teve pra acontecer Enfim, agora Estamos pensando o que fazer Tô esperando Curu de Graça Vamos decidir lá embaixo Na janta, né? Porque era almoço, virou janta Já são 5 horas A gente vai talvez ficar por aqui E ligar lá Em São Francisco, Goiás Cancelar o pouso Não sei Vamos ver É, mas que beleza, hein? Eu tava organizando Eles não vão vir mais Eu vou organizar meus armazinhos Olha só Fugãozinho a lenha Os zoiudos Ah, mas que comida boa, dona Cleusa Ah, pois é Você tem que chegar cedo Você tem que comer tudo quentinho Não, mas mais quente Que agora? Que isso Tá passando de bom Temos aqui um de final O que você quer, coruja? Quero minha cama Resulte Minha casa O rapaz aqui Tava conversando com O fretista Conte-me mais, amor Ah, consegui Agora tá brotando frete Que o outro também chamou aqui Mas enfim Já combinou lá Caxambu Vai levar nós lá Pra São Francisco Só pra gente Não chegar de madrugada Seguinte Chegamos em Caxambu Caxambu Vamos abortar aqui Conte-me mais, amor Ah, você roiou, né? Eu sou roia mesmo Mas roia caralho Você falou que sabia da trilha Que era só estradão E papapá Foi realmente Bastante trieiro Bastante imprevisto Mas assim, galera A gente senta e vambora Que mais tarde tem Coruja Conta-me O que você achou Do dia de hoje? Pedal Muito difícil Muitos imprevistos Mas no final Deu tudo certo Foi bom Aproveitamos Curtimos Muito single Foi bom A companhia de vocês Sempre é ótima Ah, você que top E aqui Tá o salvador Da galera Seu Joel Vai salvar nós Vai levar a gente Até São João São Francisco Do Goiás Vamos ajeitar as bikes Que deu de uma Chegamos aqui na estância Colher de pau Sete horas da noite Pegando carona Pensa se tivesse terminado Se tivesse concluído Então agora Lavar As roupas Limpar As bikes Comer Dormir Porque amanhã tem mais A gente chega E ó Cervejinha gelada Entendimento aqui É VIP Que Deus Ilumine os passos De vocês Por onde vocês passarem Saída aqui da pousada Colher de pau Em São Francisco De Goiás Entendimento do seu Quino Que top galera Super recomendo Ficar aqui Recepção Dentro da casa É tudo que a gente procura Nada de hotel É assim Conviver com a galera Só gente boa Tá aqui É o fera Quino Obrigado Prazerzão Até a próxima Obrigada Valeu Obrigada Fica com Deus Só que é um prazer Te conhecer Viu Calão e um pouco Do Goiás Oh menino Parque Estatual Serra do Jaraguá Diz que a subida É eminente Agora Vamos subir a serra Vista massa Depois Está horrível Galera Topo da serra do Jaraguá Que subida 500 de elevação Em uns 3, 4 quilômetros Mas lá vista Galera Que massa Está aí no topo Despenhadeira Chega mais Acho que ele tem um track Maneirice Uuuuuh Maneirice Passagem aqui por Palestina Já temos o carimbo de Palestina Caminhão sinistro aqui passando Bom, agora a gente segue para Itaguari. Acabou Ficaríamos por hoje, Itaguari nós pegamos o carimbo e ficaremos por lá Se Deus quiser, chegaremos Chegamos Chegamos Muito final Amor Acho que Como é que você está aqui? A cidade é pequena Estamos aqui na chegada Itaguari Itaguari, é hora de ir? Lavar a bike primeiro, carinho nela que te atendeu durante todo dia Pena que não temos Temos aqui agora um Rodrigo Wilbert Olha só Ele está costurando a luva Eu mando um salve para o meu amigo Lucas da Bike Mania que reparou blogueiristicamente Ele repara nos produtos do meu vídeo, então meu produto está rasgado e eu fiquei muito sentido Lucas, fala para ele que você está ali, é para ver, para seguir e para poder dar uma dica, né? Nossa, boa sorte que a gente passou numa pousada e o cara deu de brinde e falou, ó, pega esse brindezinho, nossa, que faz tempo que a gente não dá para ninguém, faz da pandemia Ah, levei, na hora que eu vi era um agulho e uma linha e foi, pô, cara Caminho de fora Caminho de fora Então, caminho muito bacana, me surpreendeu demais, não esperava ter esse nível de dificuldade ou então meu nível de ruins Mas vale muito a pena, tem um misto de trilhas, tem single track, subida, descida, pedraiada, tem tudo E aconselho a fazer em quatro dias para fazer mais sossegado, para não ficar sofrendo demais Eu não sou os galácteos elite que faz tranquilo e rindo Mas é isso, valeu muito a pena, como sempre eu amo cruzada, teve choro, teve sofrimento Mas a gente vai reconcubrir Vai ter choro hoje? Hoje, se Deus quiser, não, pelo amor de Deus, igual ontem, não, espero que não Agora, o dia são lendo aqui, tive que tomar café da manhã agora Se vocês passarem por aqui, ó, cidade do polvilho Nossa, é mesmo, vamos aqui ali, ó, hum, filé, faltou só aquele biscoito de polvilho Nossa, é mesmo Um tá sendo picado pela deles, o outro sendo picado pelo psicológico É, o rolê inteiro, duzentos e noventa quilômetros de caminho de Cora Sem pegar uma gota d'água E o tempo fechou e agora, nossa, tô só olhando ali, a chuva que vai pegar na gente Vamos moear, né? Mais parte Bom, galera, chegamos então, finalmente estamos aqui Cidade do Goiás, Cora Coralina, está a caráter para a nossa chegada Valeu, galera, o rolê foi só coisas boas, aproximadamente 270 percorridos Entre as preservadas e não preservadas Terminamos com um rio alucinante pra mim, pois O creme dela creme do rolê Valeu, é nois Valeu 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 Vamos lá Für